A coletiva da imprensa da Etapa Cascavelense, da GP600, seguramente uma das corridas mais emocionantes, se não a mais emocionante e espetacular da temporada. Parabéns dos três primeiros colocados ao Joelson da Silva por sua primeira conquista do Moto BGP, Lucas Bittencourt, piloto da Cátedra, em um brilhante segundo lugar, e Sebastião Martínez, que em sua estreia no Brasil, também já chega ao pódio. Vamos começar ouvindo o Joelson, como é que viu a corrida, como é que foi disputada em baixo a chuva e as grandes disputas dessa prova. Bom, primeiramente, queria agradecer a Deus. Se fosse ele, gente, ninguém estaria aqui. Muito obrigado mesmo. Segundo, agradecer aos patrocinadores, o Marcelo Fernandes, o Kini Chimura, o Tidão, o Nilo Aguimosa. Muito obrigado a LS2, a Racetech, a Iron Academia. Bom, a corrida imprimiu um ritmo forte, já atrás do Max. Infelizmente, ele caiu, espero que não tenha se machucado. Aí, fui mantendo o ritmo, o mesmo ritmo que começou, fui mantendo. Aí, nisso, chegou os pilotos. Aí, teve algumas brigas. Felizmente, levei a melhor, conquistei o primeiro lugar. Lucas, parabéns pelo segundo lugar. Chegou a liderar, chegou a liderar, teve chance de vencer, disputou a vitória até a última volta. Como é que você vê esse seu desempenho na chuva, justo em sua segunda corrida, como na pista, né, como eu tocou lá antes? Bem, eu nunca tinha andado na chuva, minha segunda corrida na vida. Eu consegui pegar as manhas da chuva bem rápido. e tentei dar um sprint logo no começo para garantir uma posição. Eu nem imaginava que ele estava liderando a corrida. Eu achava que ele devia estar em quarto, quinto, por aí. E, nisso, chegou o João Elson e passou. E eu tentei até a última volta, brigando pelas posições. Mas, estou mais do que feliz. Acho que foi muito merecido essa vitória, segundo colocado. Parabéns. Sebastião Martínez, argentino, terceiro lugar em sua estreia no Brasil. Uma prova muito competitiva. E debaixo de chuva, como é que você viu a tua participação? Bom, primeiro que nada, agradecer a toda a gente do Brasil, que tão bem me tratado. É minha primeira carreira, minha primeira vez em Brasil. E, bom, a verdade que me senti muito cómodo, muito a gosto. E, em quanto a carreira, sim, a verdade que foi uma carreira muito entretenida. Muito disputada entre os três pilotos, onde a chuva, um papel importantíssimo, porque se veia pouco. Así que, que, bom, a disfruté bastante e, este, me quedo bastante contenta com o terceiro posto. Así que, nada, esperemos terminar tudo o que queda do Campeonato Brasileiro de agora em adelante, não? Pergunta do Lucas. Lucas, esse segundo lugar, essa corrida fantástica em Cascavião, tendo suas famílias, a sua torcida, não anima a participar, a fazer as demais etapas do Campeonato? Já acho que dá mais emoção para eu participar, mas eu tenho que, primeiramente, focar nos meus estudos e, depois, quem sabe, fazer o hobby e virar profissão. Mas acho que, ano que vem, vou tentar participar mais das etapas, sim. Joelson, sua vitória hoje, o abandono do Girardot, diminuiu bastante a proximidade do Campeonato. Hoje, o Maximiliano tem 81 pontos, você tem 61, 20 pontos. Acho que voltou para a disputa do Campeonato. Dá para adorizar ainda com a Argentina, com o Uruguai, Alessio? Bom, infelizmente, a etapa de Brasília aconteceu em o primário. Serviu para a gente pensar e fazer com que a etapa de Cascavel fosse melhor na comunicação entre o piloto e a equipe. Agradeço a toda a equipe. Gostaria de agradecer também a toda a minha família que está aqui, meu pai, minha mãe, minha irmã, a galera de Londrina que veio. Obrigado mesmo. Sebastião, você tem uma experiência grande na Argentina, mas é a sua primeira corrida no Brasil. Como é que você avalia o nível da disputa, o nível dos pilotos da equipe e do Campeonato? Sim, nós atualmente disputamos o campeonato argentino, onde o argentino passa por um nível muito alto, assim que para mim, vir a Brasil era uma nova experiência e ver com quem me encontrado. E, bom, realmente o nível também é alto, e, sobre todo, a organização e demais. Me ha gostado muito. Obrigado. Pergunta da campeonato, colegas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.